Eu converso agora com o Marcelo Alves Soares, diretor do Anglo Regional. Marcelo, obrigado pela sua presença. E todo mundo sabe que quando a gente fala de Anglo no Brasil, a gente está falando de um sistema de ensino consagrado e de um campeão de aprovação e vestibular, um sistema campeão. E quando nós falamos de Anglo Regional, nós estamos falando de um grupo de escolas de primeiríssima linha que atua hoje nas cidades de Pioí, Pimenta, Formiga, Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas e Lavras. E Arcos, você esqueceu. E Arcos. Portanto, um grupo de escolas profundamente identificado com a nossa realidade, com a nossa realidade geográfica, econômica e social. Não é isso mesmo, Marcelo? Com certeza. Conhece o seu aluno. Por quê? Daqui conhece todas as dificuldades e todas as vantagens da nossa região. É, nós nascemos e nos criamos aqui, não é, Luciano? Assim como você e eu, a gente viveu a história da região, as dificuldades que ela passou ao longo da formação do Lago de Furnas, né? E a gente sabe do interesse que os pais hoje têm pela educação dos filhos. Portanto, uma escola identificada com o seu público e com a sua região. Marcelo, como é que foi o ano de 2008 para o ângulo? Luciano, eu considero o ano de 2008 um marco na nossa história. A gente começou aqui na região em 1998, portanto há 10 anos atrás, e gradativamente a nossa aprovação foi crescendo, foi crescendo, e em julho desse ano, de 2008, pela primeira vez, nós conseguimos aprovar mais alunos em universidades federais, de Minas Gerais e do Brasil, do que em escolas particulares, universidades particulares. Isso para nós era um sonho, a gente chegar nesse patamar, e aconteceu isso em julho e de agora para frente. Com a formação dessas turmas antigas, que começaram na quinta, na quarta série, certamente esse número vai aumentar mais ainda. Muito bem, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto do vestibular. Marcelo, desse grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolas, qual é a mais antiga? A mais antiga, como pré-vestibular, foi Piuí, em 98, e como colégio foi Formiga, em 2001. 2001, quer dizer que a marca ângulo, essa marca que é gerida pelo grupo Losango, que é o seu grupo, está aqui desde há 7 anos. Há 7 anos em Piuí e há 8 anos em Formiga. 8 anos em Formiga. E como é que é o ângulo regional hoje em números, empregos, quantos empregos vocês geram no total? São cerca de 270 professores e cerca de 400 funcionários, nessas escolas todas. Mais de 600 pagas de trabalho? É. A gente, em alguns momentos, a gente para para pensar um pouquinho, qual é a nossa responsabilidade com esse grupo, né Luciano? Sim. Porque a gente está à frente de tantas famílias, né, que trabalham, se envolvem, dedicam seu tempo à escola e abraçam a nossa metodologia, principalmente. E estudantes, quantos alunos o ângulo tem hoje, regionalmente? Hoje são cerca de 1.800 alunos nessas 8 escolas. Piuí, como é que está, assim, em termos de número? Piuí tem hoje cerca de 370 alunos, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio e cerca de 60 no pré-vestibular. 430, portanto. Muito bem. Marcelo, é caro estudar no ângulo? Olha, Luciano, eu sempre faço uma comparação dos nossos preços, dos nossos custos, com as capitais e cidades grandes. A nossa mensalidade média é cerca de um terço da capital em Belo Horizonte, por exemplo. E é lógico que para muitos pais ainda é pesado, só que educação não é custo, é investimento. A única coisa que a gente pode deixar eternamente para os filhos é a formação intelectual. A única que compensa, na verdade, que você tem uma garantia de que vai haver retorno para ele futuramente. É verdade. Você deixa bens, muitas vezes não resolve o problema dele se ele não tiver capacidade de gerir esses bens, né? A gente percebe muito em muitas famílias que, às vezes, os pais, os avós tinham muitos bens e os filhos não se formaram, eles não conseguiram reter ou segurar aquilo, né? Pois é. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo com o diretor do ângulo, Marcelo Alves Soares. Até já. Olha, eu quero falar mais uma vez com você que há tanto tempo vem adiando aquele seu sonho de fazer aquela viagem. Seja nas próximas férias, no próximo mês ou no próximo feriadão que vem por aí. A minha dica é a seguinte, pare de sonhar e realize o seu sonho. E para isso basta procurar a Isatur. Isatur é uma especialista em realizar sonhos de viagem. É a mais tradicional agência de viagens do Oeste Mineiro. São oito anos de experiência na organização de viagens individuais, excursões em grupo, viagens para congressos, feiras, suporte para obtenção de passaportes, reservas de hotéis, guias, traslados, enfim, tudo o que for necessário para você realizar aquele grande sonho de viagem. Você só tem que se preocupar com as malas. Você tem que arrumar as malas e pronto. A Isatur cuida do restante. E é só ligar para estes números que estão aí no seu vídeo e falar com a Isabel ou com as meninas da Isatur. Isatur leva você pelo mundo.